Eu acho que muitos já têm esse mindset necessário que a gente vem tanto falando aqui. Já entenderam que existem outras receitas e outras audiências que você tem a necessidade de alcançar. Alguns já estão bem trilhando um caminho, mas para a grande maioria ainda falta um pouco essa percepção de que a audiência não está apenas na televisão, na hora que você quer e de uma forma passiva. A audiência está em todo lugar de uma maneira extremamente interativa e hoje é a audiência a pessoa que está no centro da atenção. Quando você coloca a pessoa no centro da atenção, você cria a empatia necessária com o seu conteúdo. A audiência está em todo lugar de uma maneira extremamente interrompida e hoje é a audiência a pessoa que está no centro da atenção.